Olá, traders! Feliz sexta-feira! Escutem, eu prometi que hoje eu estaria começando um novo concurso. Sim, um concurso pra vocês! Agora, se eu não estou fazendo errado, o último concurso que a gente fez foi dois meses atrás. Então, estava faltando um. Esse é um concurso especial por algumas razões, porque esse concurso é só para os meus traders. Então, desculpa, se você não é trader de IFT Programs, você não está nesse concurso. Esse é o número um. Número dois, você tem que ser um dos meus traders que já transferiu, já fez a transição para a minha nova plataforma IFT Trading Pro. Você ainda pode fazer isso antes do último dia, que é na próxima sexta. Mas você tem que ser um dos meus traders e tem que estar utilizando a plataforma IFT Pro. Então, aqui é o concurso, pessoal. Bem fascinante. Eu quero que você seja um dos ganhadores, um dos três ganhadores que eu vou dar para vocês. Então, o que você tem que fazer é construir a melhor, a mais bonita, a mais poderosa, a mais eficiente setup de trading que você possa fazer. Eu quero esse setup seu para enlouquecer o mundo. Agora, pode ser um setup num laptop, algum de vocês sabem, eu sou predominantemente um trader de laptop, um monitor, uma tela. Você pode ter um setup com dois monitores, você pode ter um setup com 14 monitores, isso é com você. Mas você vai pôr tudo junto, esse setup profissional de trading que seja bonito, poderoso e eficiente. Você vai tirar fotos ou fazer vídeos desse monitor, desse setup e postar no seu feed do Instagram. Eu vou estar seguro que todo mundo vai estar embaixo desse post. Então, escutem, eu preciso que você leia as regras que vai estar aqui embaixo. Eu não quero responder as mesmas perguntas 150 vezes, traders. Não façam isso. Todas as regras vão ser claras e escritas embaixo desse post. Então, este concurso vai estar seguro que todos vocês vão entender, todos vocês possam ver todas as coisas lindas que tem o EFT Trader Pro. Você vai construir seu setup, vai construir seu layout gráfico por gráfico, item especial por item especial. E até o final dessa sexta-feira, da próxima sexta-feira, eu vou selecionar três ganhadores. Os três ganhadores vão ter que ter o maior número de likes no post deles e na página deles, ok? Então, esse é o concurso, pessoal. É dirigido para vocês ficarem bem familiares com a sua nova plataforma. Está dirigido para dar um sentido para você entender todas as probabilidades que tem dentro dessa plataforma. Então, você também vai ficar melhor nessa plataforma e, por consequência, vai ficar operando melhor também. Então, eu quero dar três prêmios muito especiais. Eu vou escrever eles aqui embaixo, ok? Leiam com atenção e vocês vão entender o valor que eu quero dar para vocês. Então, no final da sexta-feira de trade, da próxima sexta-feira, vai ter três prêmios, ok? Pessoal, vocês têm toda essa semana e toda essa semana para vocês ganharem. Eu desejo a sorte para vocês. Enquanto isso, desfrutem do seu fim de semana e voltaremos desse jogo na próxima segunda-feira. Não se esqueçam. Leiam, leiam, leiam as regras. Tchau. Boom! Tchau. Tchau.